Meia Noite Posso passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne e um lençol azul Cortinas de seda, o seu corpo nu Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você Só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho, brilham pra mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Menina, veneno, menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você Só dá você Só dá você Yeah, 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 yeah Meia-noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Menina, veneno Menina, veneno Yeah, yeah Menina, veneno Menina, veneno Yeah, yeah Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Yeah, yeah Menina, veneno 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 Amém.